Qual o balanço que nós podemos fazer sobre a BITS 2013? Eu acho muito positivo, um balanço bem positivo e um balanço que vem coroar um trabalho de praticamente um ano envolvendo um comitê com todas as entidades voltadas na área de TI. Isso foi extremamente positivo, esse enganjamento dessas entidades todas permitiu que se aglutinassem ideias, aglutinassem anseios dessas empresas dos mais diferentes setores e isso construiu uma feira muito adequada ao setor de TI. Que o setor de TI hoje não é uma feira comum, não é uma feira com estereotipo de stand, de montagem, não sei o que. É uma feira para trocar ideias. Um lugar que ficou um grande fórum de troca de ideias, de experiências, de inovação. E essa troca de ideias num ambiente propício, num ambiente legal como é a BITS, ela, como consequência, gera negócios. Que essa é a nova tendência da área de TI. Fazer com que as pessoas se encontrem de forma eficiente, num lugar eficiente, num lugar calmo, num lugar propício. Troquem ideias e essas ideias trabalhadas gerem negócios. Em termos de geração de negócios, quais são os números que o senhor já pode dar para nós? O único número que eu posso dizer para vocês, evidente que eu não posso dizer o que as empresas em si vendem individualmente. O que nós temos como número de referência é a ação que foi feita no matchmaking aqui, com a reunião do projeto All Invest da CNI, Confederação Nacional de Indústria, Fiergues e a própria feira de Hanover. São 100 empresários que ficaram aqui negociando, trocando ideias de mais de 20 países, certo? Eles conseguiram e administraram negócios, segundo eles, da ordem de 13 milhões de dólares. Depois desses três dias. Qual o destaque que o senhor daria para todos os eventos paralelos que estão acontecendo aqui na BITS 2013? Qual o destaque para o senhor? É difícil, mas eu acho que eu daria o destaque pela inovação, pelo fato de ser uma coisa em tempo real e completamente diferente, que nunca teve em feira nenhuma, é o projeto dos games, a desenvolvimento de jogos aqui dentro da feira. Nós criamos um espaço de inovação, juntamente com o SEBRAE e com a Associação Gaúcha de Desenvolvedores de Games, um espaço específico para eles trabalharem. Ou seja, criamos um concurso onde eles, esses grupos todos, vieram aqui para dentro da feira, começar um projeto de zero. passaram os três dias trabalhando aqui, 24 horas. O grande problema foi arrumar chuveiro, alimentação para essa turma toda. E eles fizeram, dentro da própria feira, as diversas equipes desenvolveram games, que vão ser objeto de uma avaliação, de uma comissão técnica. E o vencedor, que apresentar o melhor games, vai ser premiado com uma viagem para a Hanover, durante a próxima edição da SEBIT, em março de 2014. Então, esse eu acho que é um projeto legal, porque trouxe, injetou, pelo que se pode ver, inclusive, injetou um sangue novo na feira. Está cheio de potenciais empreendedores aqui, porque para desenvolver games, não precisa ser só cabeça e conhecimento técnico, né? Então, eles estão vibrando muito, tem muita gente com palestras, enfim, deu uma oxigenada de jovem guarda na feira. E para 2014, a BITS 2014 está confirmada? Vai manter-se esse foco de plataforma de negócios? Exatamente. Nós estamos, pela avaliação que eu te dei, como eu te disse quando eu comecei, a avaliação foi extremamente positiva. Essa plataforma vai ser mais ampliada ainda, porque nós já temos a confirmação em 2014 do estande coletivo da Índia, do estande coletivo, a China vai repetir, o estande coletivo dos Estados Unidos e da Alemanha. Então, o grau de internacionalidade da feira em 2014 já está praticamente garantido. E os produtos que nós lançamos agora, o projeto CEO, as Global Conferences, o desafio dos games, isso tudo nós vamos, evidente, como fizemos esse ano, foi uma operação, vamos dizer assim, piloto. Nós vamos reforçar isso, vamos juntar as informações que esse pessoal está nos dando para dinamizar isso para 2014. Quer dizer, a feira vai continuar dentro dessa linha de proporcionar a empresários, expositores e visitantes uma bela plataforma para eles virem aqui trocar ideias, trocar informações, conversar entre si e dessas ações, dessas interações, sair em negócios.